E 60% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. E, gente, uma hora essa conta chega. Aos 83 anos, o Waldir procura se exercitar todos os dias. Já faço há anos e anos sem parar e com 83 anos estou em cima. Mas ele faz parte da minoria. Seis em cada dez brasileiros adultos não praticam atividades físicas no tempo livre. Já entre os idosos, a partir de 65 anos de idade, são sete em cada dez. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP em parceria com instituições norte-americanas e norueguesas. Os benefícios das atividades físicas são muitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos já podem ajudar a reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Além de ajudar no controle de peso, ansiedade e outros problemas de saúde mental. A rotina corrida no trabalho deixou o Leonardo longe das atividades físicas. Mas os problemas vieram e, aos 47 anos, ele decidiu mudar. Por orientação médica também, fui buscar atividade física para poder reduzir esses índices de gordura no corpo, gordura no fígado. Segundo esse professor, a pandemia da Covid-19 acabou contribuindo com dois cenários. Pessoas que se tornaram mais sedentárias e outras que conquistaram mais tempo livre para atividades físicas com o home office. Se todo mundo se conscientizasse que realmente procurar uma atividade física resolve muita coisa. Isso ia mudar o quadro de saúde em muitos porcentos. Cinco meses após deixar o sedentarismo de lado, o Leonardo já consegue ver os benefícios. Eu já estou dormindo muito melhor. Eu também já perdi peso, perdi gordura abdominal. E a gente começa a ter um pouco mais de disposição para trabalhar, produtividade. Isso tem melhorado bastante.